Fala galera aqui, quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade como eu havia imaginado a cada semana está tendo uma atualização no mapa é pequena, são pequenos detalhes, porém que muita gente já percebeu né e hoje aqui né, que lançou o patch hoje de manhã da versão 4.2.0 teve uma mudança na principal cidade, a principal local do jogo né, que foi em Torres Tortas todo mundo sabe que quando lançou a quarta temporada, caiu né, um pedaço de meteorito lá em Torres Tortas e acabou criando uma cratera né, que tem aquele poderzinho lá que você usa, fica drogadão lá, começa a pular loucamente só que mano, na atualização de hoje, esse buraco foi tapado, sim, ele foi tapado quem jogou já o Fortnite, caiu em Torres Tortas, percebeu já essa mudança mas não é só isso, eu vou adiantar um pouquinho aqui o replay da partida esse né, foi o prédio atingido pelo meteorito, certo? que todo mundo sabe, quando lançou a quarta temporada, tinha um buraco aqui que foi o buraco né, que era a cratera que se formou por causa do meteorito porém mano, olha só, botaram um concreto aqui tipo, na atualização de hoje, esse buraco foi tapado e dá pra ver que nele, não tem mais aqueles poderes que tinha antigamente que você podia pegar e conseguir pular bem alto, gravidade zero né agora tem um caminhão aqui, e esse caminhão tem o que? tem um sofá, tem tipo, umas mesas, geladeira é como se eles estivessem, tipo, reconstruindo o prédio, digamos assim digamos que eles vão reformar todo o prédio aí mano, aqui tem outro caminhão, tem algumas tralhas né, e tudo mais aí vindo aqui um pouco, olhem só mano tem dois caminhões aqui um deles está levando, e dá pra ver nitidamente que eles estão saindo da cidade tipo, eles estão indo embora um deles está levando essas pedras aqui, metálicas, digamos assim que é as paradas do meteoro né é como se estivessem levando evidências aí do meteoro e um pouquinho aqui na frente, outro caminhão está levando o que? está levando aqueles poderes mano, que são os restícios do meteoro também que você podia usar e ficar maluco né então, se você cair em torres tortas agora você não pode mais conseguir poder aqui na cratera que já foi tapada o único lugar que você pode pegar os poderes é aqui nesse caminhão, certo? e mano, tipo, não é só isso olhem só esses carros que estão na frente e atrás dos caminhões como se fosse escolta, tá ligado? porque tipo, o carro é todo preto ele tem esse símbolo amarelo aqui que eu não sei o que significa porém parece tipo, aqueles carros de polícia, operação secreta né um está andando na frente e outro atrás como se estivessem protegendo né os caminhões e todos eles tem esse símbolo, esse símbolo amarelinho aqui ó olha que da hora mano isso significa o que? bom, eu acho que, tipo assim eles falaram que toda semana iria mudar uma parada no mapa não foi eles, eu tô querendo dizer aquele cara, o usuário do Reddit lá que descobriu que o meteoro iria atingir o depósito empoeirado então, naquela época ainda ele falou que o mapa do jogo iria ser atualizado a cada semana e ele está certo mano hoje foi essa parada aqui de torres tortas que o buraco foi tapado essa foi a única mudança que eu percebi e eu vi o pessoal relatando se você jogou hoje aí Fortnite e percebeu outra mudança no mapa por favor comente aí embaixo, beleza? porque eu não sei de todas mas essa cratera aqui né de torres tortas foi tapada e eu acho que nas próximas atualizações esse prédio irá começar a ser construído novamente e talvez até a cratera principal lá de depósito empoeirado será tipo irá voltando normal, tá ligado? conforme o tempo vai passando não sei é só o que eu acho e semana passada né que também teve uma atualização veio um bunker secreto um bunker que fica próximo aqui do bosque lamorioso eu vou estar mostrando aí o vídeo é meio que um bunker que foi adicionado semana passada ninguém sabe pra que serve porque você não consegue quebrar ele tipo é impossível quebrar ele é indestrutível não tem como tipo jogar a granada e explodir ou também jogar um porte a forte um fortátil nele eu tentei jogar um fortátil e não deu certo mas então é isso galera esse foi o vídeo de hoje só avisando que tipo assim desde o lançamento da quarta temporada o mapa está mudando está tendo pequenas mudanças aí a cada semana né semana passada foi o bunker secreto perto do bosque lamorioso e hoje é a cratera né que foi tapada aqui em torres tortas mano e se você notou alguma outra diferença por favor comente aí embaixo que eu vou ficar muito feliz em ler beleza então é isso mano acho que semana que vem terá outra reforma aí no mapa e talvez tenha uma reforma até maior né porque tipo assim tem outras crateras menores espalhadas pelo mapa tem uma aqui ó perto de campos fatais tem outra aqui em cima tem tipo vários buracos né várias crateras aí causada pelos meteoritos menores e tem um buraco gigante do meteoro grandão né eu acho que no final da temporada todos esses buracos inclusive o grandão será totalmente tapado tá ligado eles vão tipo e é claro que os poderes não irão sumir os poderes que você usa pra pegar o pulo porque tem uma missão da primeira semana ou da segunda não lembro agora acho que é da segunda semana aí do passe de batalha que você precisa usar sete pedras pulo que são essas pedras né de gravidade zero então por causa disso eu creio que essas pedras tipo irão ficar até o final da temporada beleza mas eu acho que tipo no último dia os buracos inteiros irão sumir não sei é só o que eu acho tá ligado comente aí o que você acha a respeito disso eu tô achando bem bacana essas mudanças semanais aqui que estão fazendo o mapa são mudanças pequenas que não mudam quase nada mas que são detalhes daorinhas de notar tá ligado enfim mano se você gostou do vídeo não se quer deixar o seu like porque não custa nada me ajuda muito beleza só se você quiser também então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu e eu fui e eu fui e eu fui